Prece a São Francisco de Assis Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Francisco de Assis, agasalha minha alma na concha de tua mão, tal como se fosse um pássaro perdido em busca de abrigo. Acalenta o meu coração junto às obras do seu manto, como a um cordeirinho em busca de paz. Fala-me com ternura, como fizestes aos peixes, para encher de doçura e saber o meu entendimento. Apacenta a minhas imperfeições, como o fizestes com o lobo, deixando-o carinhosamente aos teus pés. Eleva os meus pensamentos nas asas dos pássaros que voam pelo céu. Prostra o meu orgulho sobre a relva verde do chão. Abre o meu coração a teu exemplo, como se disserram as corolas das flores para o orvalho da manhã. Estende-me as tuas mãos, para que eu te siga sem esmorecer, pelas estradas do amor, da paz e da humildade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta das nossas orações e dos nossos vídeos, compartilhe um dos nossos vídeos nas suas redes sociais para nos ajudar.